Zé Cámaras! São lágrimas, são lágrimas, são lágrimas que choro, porque eu gosto. Tenho meus olhos molhados, desde que tu me deixaste, desde que me abandonaste, desde que me abandonaste. E tenho minha alma molhada, por teu amor ter perdido, porque não estás mais comigo, porque não estás mais comigo. Lágrimas, são lágrimas, são lágrimas que indo do meu rosto. São lágrimas, são lágrimas, são lágrimas que choro, porque eu gosto. Tenho meus olhos molhados, desde que tu me deixaste, desde que me abandonaste. Desde que me abandonaste, e tenho minha alma mormida, por teu amor ter perdido, porque não estás mais comigo. Lágrimas, são lágrimas, são lágrimas, são lágrimas que saí do meu rosto. São lágrimas, são lágrimas, são lágrimas que choro, porque eu gosto. São lágrimas, são lágrimas. Obrigado.